Nesse vídeo eu vou testar a forma secreta de conseguir um mini avatar que custa Robux totalmente de graça no Roblox Tem muita gente dizendo que se eu digitar por esse código dá certo Mas primeiro eu vou estar criando uma conta do zero Agora eu vou estar clicando no meu perfil Arrastar um pouquinho pra baixo e vir por ver perfil completo E basicamente o mito pede pra mim estar escrevendo isso na área do sobre Escrevendo por isso agora eu vou estar vindo no botãozinho de salvar Agora vamos ver se realmente eu consegui um mini avatar É mano ele ainda custa Robux Mas não sai do vídeo porque a melhor parte de todas ainda está por vir Agora eu vou estar pesquisando por esse jogo E basicamente vamos estar entrando nesse minigame que a foto tem um mini avatar E pelo jeito as pessoas gostarão muito desse jogo Mano eu já consegui um emblema Será que eu realmente consegui um mini avatar? É isso que vamos ver Pô mano carregando aqui o jogo aparentemente a gente está em uma ilha deserta E bem ali no fundo aparece alguns mini avatar Se aproximando aqui da pelúcia Vamos estar clicando em cima dela pra ver se acontece alguma coisa Ah não tem que pagar Robux Já que eu estou zerado de Robux na minha conta Eu vou estar entrando nesse jogo que promete me dar vários Robux grátis Porque assim eu consigo comprar um mini avatar que eu tanto sonho Carregando aqui o minigame Aqui aparece uma setinha E basicamente temos um mob pra gente completar Mano e olha aqui do lado Já aparece o baú com uma recompensa de 31 mil Robux Mano eu estava aqui jogando Brookly Heaven e foi aí que surgiu uma ideia Se eu abrir o chat da Roblox E escrever exatamente por isso Escrevendo por essa mensagem o mito diz que eu consigo um mini avatar totalmente de graça É mano por enquanto eu estou com a minha skin de iniciante O tapadão Se a gente pesquisar por esse mini game Primeiro vamos estar clicando no catálogo da Roblox E escrever por isso E aqui vai aparecer o tão sonhado mini avatar E basicamente vamos estar clicando em cima dele E vir nesse botãozinho verde Agora no canto inferior da tela Vamos estar removendo essa cabeça bem aqui Quando abrimos o chat da Roblox Escrevemos por isso Mano a gente realmente consegue jogar outros jogos com nosso mini avatar de graça Porém eu ainda não estou 100% satisfeito Porque esse mini avatar não está no meu catálogo Então não sai do vídeo Porque eu ainda vou testar formas ainda mais misteriosas De conseguir um mini avatar de graça dentro do meu Roblox Mano eu estava aqui no Brookly Heaven e eu encontrei essa menina Inclusive ela parece ser gente boa Mano o que é isso? A menina está me sequestrando Eu vou perguntar pra ela se ela pode me dar um mini avatar Não Navegando pelo Roblox eu encontrei esse jogo misterioso Que promete me dar vários itens que custam Robux totalmente de graça no Roblox Mano eu consegui um emblema Será que eu realmente consegui algum item? Morri! É, mano, pelo jeito, esse é só mais um jogo de hobby mesmo Agora eu vou estar te mostrando uma das melhores partes todas Mas antes disso, eu quero mandar um salve para todos os meus inscritos que pediram anteriormente E vocês são incríveis! Para também receber um salve meu, já comente aqui abaixo Basicamente, na Google Chrome, o Mito pede pra mim estar escrevendo por isso Eu vou estar entrando nesse primeiro linkzinho E agora, clicar nesse botãozinho branco de resgatar um cartão E agora, eu vou estar digitando exatamente por esse código Mas antes de me revelar o código, já me siga para sempre receber conteúdos como esse Escrevendo por esse código, agora eu vou estar vindo nesse botãozinho de resgatar Vamos ver o que que acontece Mas se você quer aprender uma forma grátis que realmente funciona De como ficar pequeno no Roblox e fazer uma skin muito bonita Clique nesse vídeo Clique nesse vídeo